Eu sou rindo pra vida, bom dia, bom dia pra você que está ligadinho no sistema Canção Nova de Comunicação. Acabou o mês, hein? Viramos! Agora, 1º de outubro, quero agradecer a Deus por tudo que nós vivenciamos no mês de setembro. Vamos começar assim nossa manhã, em gratidão? O que que aconteceu no mês de setembro pra você? Vamos colocar em Deus a nossa gratidão, a nossa esperança por um mês melhor, por um dia melhor, o dia de hoje. Hoje é um dia muito especial na igreja, hoje é dia de Santa Terezinha do Menino Jesus, muitos devotos e quem não é apaixonado, né? Quando escuta a história de Santa Terezinha, quando lê os seus escritos, coisa mais linda. Então hoje, pra quem eu já começo sorrindo pra vida, agradecendo a Deus pela vida da minha primogênita, a Pamela, porque eu consagrei a vida dela à Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, dia especial pra aqueles que são devotos de Santa Terezinha. Deus abençoe você nessa manhã, mas olha, feliz demais aqui, porque olha só quem está de volta no nosso Sorrindo pra Vida. Graças a Deus, ele está aqui. Márcio Mendes! Fiquei com saudade. Só você? Coisa boa que você está aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia, felicidade estar aqui com todos, felicidade estar com você, porque graças a Deus, esse bom hábito de rezarmos juntos, nós vamos adquirindo. Então, quando há alguma coisa na nossa rotina que muda essa realidade, claro que a gente sente, sente saudade, faz falta. Quase 20 dias. Deu 20 dias quase, né? É, por aí. Fora aquele Sorrindo pra Vida. Ah, explica pro pessoal de casa, que eu expliquei pra alguns, mas muita gente pode não ter acompanhado. Primeiro, uma gratidão imensa, que o Padre Adriano é uma belezinha, Márcio. É maravilhoso. Veio todos os dias e vivemos experiências maravilhosas com ele. Ele é maravilhoso, sou fã do Padre Adriano. Meu abraço pro senhor, Padre, da amizade, do carinho que eu tenho pelo senhor, não é novidade, ele sabe bem disso, não é? Admiração, um padre tão jovem, sabe, mas tão empenhado em buscar a santidade, em fazer todas as coisas bem feitas, essa é uma marca do Padre Adriano, não é? Tudo que ele procura fazer, ele procura fazer com perfeição, se dedicando. Por inteiro. Dando o melhor de si, se colocando por inteiro. E fica fácil a gente admirar e gostar de pessoas assim. É fácil gostar do Padre Adriano. Então, meu abraço, carinhoso e agradecido por toda essa assistência nesses dias que eu estive fora. E você falando qual foi o motivo, né, dessa ausência, é que a Canção Nova, ela tem seus órgãos de governo. E o mais importante órgão de governo da Canção Nova é a Assembleia Geral. Esse é o maior e mais importante órgão de governo da Canção Nova. Fazem parte desse grupo ao todo 100 pessoas, das quais eu também faço parte. Então, nesses dias, a Assembleia se reuniu, foi, para ouvir a Deus e buscar as direções do Senhor para a comunidade Canção Nova. Então, é um momento, assim, importante, delicado, porque questões muito próprias da nossa vida, da nossa realidade e impactantes são discernidas e decididas, não é? Então, é necessário, é obrigatória essa presença daqueles que fazem parte e assistência. Então, para quem gosta de reunião, olha, era um prato cheio, porque começava às nove da manhã e até às cinco da tarde, todos os dias, durante esses mais de quinze dias. É, foi bem exigente para todos vocês. É, esses, é isso aí, quinze dias, mais de quinze dias. Bem exigentes, mas nós estivemos aqui na intercessão, né, Val? Muito obrigado. Pelos bastidores aqui, com muita intercessão, por vocês. Então, somos gratos ao Senhor, porque em todas as coisas atua a força de Deus, a presença de Deus. Nosso Senhor, Ele está sempre nos governando, se nós confiamos a Ele na nossa vida. E isso é uma experiência não só da Canção Nova, é uma experiência de todo o povo de Deus. Se você é povo de Deus, o Espírito Santo também dirige a sua vida. E por causa disso, nós precisamos louvar a Deus nas coisas que nós compreendemos já, e naquelas que nós ainda não compreendemos, mas que é a inspiração e decisão do Senhor, né? Então, é uma alegria de estar aqui com você. Bom demais, que é o Márcio, gente, aqui com a gente. Já põe aqui à disposição a palavra. Ótimo, faça isso. Livro dos Números, capítulo 20, versículos do 1 ao 12, lá no comecinho da Bíblia. Livro dos Números, capítulo 20, versículos do 1 ao 12. Márcio Mendes de volta aqui no Sorrindo para a Vida. Gente feliz demais. Devagarinho, a gente vai atualizando o Márcio das coisas lindas que nós vivenciamos no mês de setembro. Hoje vai ter o resultado do projeto da Emi Almas. Vamos acompanhar junto com vocês, nós ainda não sabemos. Vamos trazer no finalzinho, a equipe vai mandar para a gente, da área administrativa. Mas a gente já quer agradecer a todos que participaram, viu? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de adoração a Jesus. Meu coração já acordou de manhã com o desejo imenso de ficar ali, né? Diante da Eucaristia, diante do Sacrário. Se você tem essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Você que não pode, porque talvez onde você mora seja distante ou a sua igreja esteja fechada. Adore o Senhor. Graças e louvores sejam dados agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus que rege a nossa vida. É assim que a gente quer que aconteça, né? Olha quem está aqui para animar o nosso sonho para a vida. É o Peter. Bom dia. Beleza, Paula, Márcio, Valdênia, você que nos acompanha. Uma alegria imensa. Estamos juntos, confiando nesse Deus maravilhoso que conduz bem todas as coisas. Conduz a canção nova, a minha vida, a sua vida. E dá saudade mesmo do Márcio, né? Que bom que o Márcio voltou, irmãozão. Que bom te ver de novo. Faz falta, né? Faz falta. É bom ter por perto as pessoas que a gente tem um apreço, né? E a gente se vê sempre aqui nos trabalhos. É muito bacana ver que... É, quando a gente ama até as chatices, a gente sente falta. É mesmo, Paula. Eu só tinha uma indireta aí, mas tá bom. É que a gente é irmãozão mesmo. Vocês viram que foi ela quem pediu. Ela começou, né, Márcio? Gente, é, gente. Ele é uma belezinha. Uma belezinha, irmão, maravilhoso. Mas deixa... Bom, recados à parte, Paula. Deixa eu fazer um levante aqui, pedindo intercessão, por uma situação. Eu fui em Limeira, há uns tempos atrás, e conheci uma família maravilhosa. E na pessoa da Márcia, que é a mãe da casa, eu conheci essa mocinha aqui, que eu vou mostrar, Paula. Se os câmeras puderem mostrar aqui. Essa aqui, essa mocinha de 9 anos de idade, é a Lívia. A Lívia, Paula. Ah, deu pra ver. Deu pra ver? Deu sim, deu pra ver a Lívia. O, Paula, a Lívia, ela está internada com câncer, está desenganada pelos médicos. É, claro que nós acreditamos no milagre. É, a gente se coloca na pele de uma mãe, de um pai que passa por uma situação como essa. Tá, praticamente, tá desenganada pelos médicos, fase terminal mesmo. E eu quero convocar você a fazer um SOS de oração pela Lívia. Rezar por ela e, claro, pela família que passa por uma situação tão complicada e que vem tantas perguntas, tantos porquês. Então, Márcia... E quantos, né, Peter? No hospital também, na mesma situação. Quantas famílias, quantas mães. Isso mesmo. Até porque nos acompanham, estão acompanhando ao vivo agora. Isso mesmo, Paula. E a Márcia acompanha o Sorrindo pra Vida, tem um carinho imenso pelo Márcio Mendes, pediu oração. Márcio, reza pela Lívia e tudo mais. Então, agora, Márcia, não só o Márcio, que está aqui, está voltando hoje. Todos nós, o povo de Deus inteiro, rezando pela sua filha. Vamos sim. E que se cumpra a vontade de Deus em todas as coisas. Lívia, estamos rezando por você. SOS Lívia, no dia de hoje. Me uno também, uno a esse pedido de oração, o pedido também pela vida do Lucas. Ainda quando eu estava aqui nos dias apresentando, eu trouxe a foto dele, que o Lucas esperava por um transplante de medula, tem 10 anos. É hoje o dia em que ele está fazendo esse transplante. Então, colocamos nas mãos de Deus, não é à toa, né? Como eu disse, a divina providência rege todas as coisas. Então, não é à toa que chega o pedido de oração pela Lívia, o pedido de oração pelo Lucas. Nós queremos colocar em oração todas as crianças. Isso, Márcio. Que precisam passar por situações limites como essa. Que é uma situação limite, não é? Sempre com riscos para a vida, não é? E muito exigente nos tratamentos. E a gente sabe como sofrem as crianças, mas sobretudo como sofrem os corações dos pais. Então, eu gostaria de pedir para você, nesse dia de hoje, que colocasse nas suas intenções de oração, aquelas pessoas que travam uma grande luta pela própria vida, mas de uma maneira especial às crianças. Aqueles que estão jovens, não é? Precisam enfrentar esse desafio. Então, Lívia, o beijinho do tio Márcio aqui. Márcio, a minha chará, estamos unidos, tá certo? Lucas, quando estiver em recuperação, não é? Vai poder saber que a gente rezou aqui por você. Vai poder ouvir a reprise do programa. E saber que, nesse momento, nós estamos unidos a você. Confiando que, quando entregamos nas mãos de Deus, as coisas vão sempre para melhor. Isso. Independente dos resultados que nós mensuramos, o que Deus toma em suas mãos é de bem para melhor. Pronto. Então, vamos confiar. Gostei demais. E interessante, vou dar um bom dia aqui para a Val. A gente estava no camarim conversando justamente e agora nós vamos fazer a voz da esperança aqui para você. Nós temos experimentado aqui no Sorrindo, né, Val? O poder da oração. Prioridade na nossa vida, né? Bom dia, Val. Bom dia. Isso mesmo. É o exercício diário de fazer da oração a prioridade da nossa vida. A oração coloca todas as coisas no lugar. Não há nada que fique fora do lugar, nada que não possa ser mudado. Monsenhor Jonas já nos ensina isso, né? Tudo pode ser mudado pela força da oração. Mas nós, as boas-vindas também ao Márcio. Muito obrigado. Márcio, Márcio, Deus abençoe você. Deus abençoe a falta aqui ao nosso lado. Bem-vindo, Peter. Valeu, Val. Deus abençoe você, que nessa quinta-feira a gente ia com a gente. E bem-vindo você da Família Canção Nova. É novo mês, hein, gente? Outubro chegou. E com ele também as novidades que vêm da parte de Deus. Então vamos respirar fundo e deixar o nosso coração se encher de esperança. E eu quero proclamar isso. Todas as coisas que, porventura, ficaram ainda fora do lugar no mês de setembro. As coisas no nosso interior, na nossa casa, na nossa família. Que pela força da oração, o próprio Deus possa ir colocando cada coisa no seu lugar. Que assim aconteça na vida de cada um de nós. Mas a gente conversa com esperança. Quero aproveitar o incêndio pra dizer que a camiseta que você... É a primeira vez que eu tô vendo a camiseta. Não, mas você tá certo. É muito bonita. Bonita, não é, Márcio? Falando em novidade, ela e o Peter estão com lançamentos, Márcio. É. Tanto o Peter... Tô dando uma olhadinha aqui, tô vendo ali na Val. A da Val é linda. Escrito em inglês, blessed, que significa abençoado, abençoada. Não é? E é um jeito da gente assumir sobre nós uma realidade que nos foi dada. É tomar posse, não é? Ele pediu pra... Pra eu levantar a Márcio. É porque ela é um modelo diferente. Tem um detalhezinho diferente, né? Deixa eu ver se essa aqui é em família. Olha só. Ela vem pra amarrar. Ela vem própria com o lacinho aqui, gente. Olha só que linda. Que estilo, né? Linda. Linda, linda, linda. Gente, a cor é bonita mesmo. Pra quem tá acompanhando pela rádio, é uma camiseta amarela. E ela já... Meio mostarda, né? Uma amarelo-mostarda. E embaixo ela já vem com o modelo próprio pra você dar um nozinho, não é? Mas numa altura bem certa, viu, gente? Porque quem tá acompanhando pela rádio, às vezes tem a ideia daquelas que você amarra um pouco mais em cima, fica parecendo a barriga. Não, é o caso dela. Ela desenha bem, é muito bonita, mas é bem comportadinha, super jovial. E em dourado, você vê ali na altura do peito, é uma pincelada em dourado, sobre essa pincelada e está escrito em preto a palavra blessed, abençoado, abençoado. Ficou linda, ficou linda. Que é o que nós somos. Então, os parabéns aí ao Davi, que coloca à disposição material de evangelização maravilhoso como esse. Eu já vou encomendar da Rose. Ah, não, tá linda mesmo. E ficou linda com a medalhinha, viu? Não ficou boa, Marcia? Os tons aí de amarelo, dourado. Com o dourado, ó. Olha lá. E a do Peter que eu tava falando, é a de Nossa Senhora Aparecida, ele é o primeiro aqui do Suílio ainda havia vestido com ela. A gente nem deu 30 dias de lançar ela. Ah, gente, eu sou rápido, né? Ele já furou a nossa lança. Vocês percebem aí, sempre eu trazendo uma novidade pra você, é que é ligeiro, rapaz. Mês de outubro, Neval. 12 de outubro chegando, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Eu me consagro. É o que tá escrito na camiseta do Peter. E está em azul também, em dourado, tá linda demais. É isso mesmo, essa que eu tô usando, ela é só feminina, mas a do Peter tem pra toda a família, então você pode dar uma conferida lá no loja.cancionova.com, loja.cancionova.com e aí você vai estar vendo os nossos materiais de evangelização e a Paula disse, bem, tem muito lançamento, tem muita novidade. Ao longo do mês a gente vai mostrando aqui pra você, mas seja ligeiro, como o Peter falou, dá uma conferida a você mesmo, que você vai ver as novidades lá do nosso Davi. Eu começo aqui convidando você a participar, o nosso e-mail é sorrindopravida, arroba cancionova.com, sorrindopravida, arroba cancionova.com. Peço pra você já entrar em contato com a gente, deixando o seu pedido de oração, deixando também o seu testemunho, a graça de Deus movimentando a sua vida. Então eu quero contar com a sua participação. Falei do e-mail, mas você pode participar também através do nosso Instagram, arroba sorrindopravida, arroba sorrindopravida. Eu espero por você. Eu pedi pra ela vestir depois e mandar a foto pra gente, porque a Gleide, ela disse assim, Val, já estou mostrando pra vocês que o meu material de evangelização chegou. Um beijo pra ela. Ela deixou arrumadinho, tá tudo com etiqueta ainda, que eu já dei uma conferida aqui. as camisetas, colocou sobre a cama e tá lá. Olha as aquisições dela. Ela disse que ela mesma montou um kit pra ela, deixa eu melhorar aqui. Ela comprou, adquiriu a camiseta de São Miguel Arcanjo, medalha das duas cruzes, a que eu amo, que é a cinza mescla. Mas ela tem livro ali também, viu, Marcio? Pegou os livros, o Quando Só Deus É Resposta, Passos para a Cura e Libertação Completa, tem o texto, tem Eu Lhes Trago Melhor e Cura e quatro medalhas das duas cruzes. Obrigada por compartilhar com a gente, viu? Gleide, dessa forma você ajuda, sim, a Canção Nova a seguir em frente, evangelizando. E deixa eu ver aqui, a nossa amiga Alina, ela disse assim, Val, meus filhos pediram pra tirar foto e falaram assim, Val, mãe, a gente ainda não apareceu, não sou rindo pra vida, mãe. E a gente tem camiseta. Então, um beijo pra eles, são sócios kids, é o João Vitor e a Carolina, são de Campinas. E a Carolina, Marcio, tá com a medalhinha também, tá com a camiseta linda. João Vitor tá com a camiseta, o pai das misericórdias. E a nossa amiguinha tá com a camiseta, Deus me ama como sou, Today and Forever. Pra vocês verem que tem também dela infantil. Tão com revistas, Canção Nova Kids, porque são sócios kids. Então, já quiseram mostrar pra gente que a revista tá chegando direitinho lá na casa deles. Um beijo pra eles, a mamãe linda que enviou pra nós essa foto. E aí, a Nucélia, ela disse assim, Val, Goianas no Sorrindo Pra Vida. Ela disse, Val, mostra as nossas fotos, por favor. Então, eu vou mostrar a foto das Goianas no Sorrindo Pra Vida. É ela e a filha dela. Olha aqui, que fofurice. A filha dela no colo. Eles estão, ambas, né? A fofurice, os meninos começaram com ela. Ai, que coisa mais linda. Linda, sorriso lindo. A mãe sorridente lá, com a bebê no colo. Essa tá sorrindo pra vida. Tá sorrindo pra vida. Ambas com as camisetas da Medalha das Duas Cruzes. Ô, camiseta bonita. Linda, linda, linda. Um beijo pra mamãe. Obrigada, viu, Nucélia, por compartilhar com a gente essa foto linda. Olha só, só a bebezinha aqui. Aqui, gente, que fofurice. Tem só ela sentadinha. Aí dá pra ver melhor a camisetinha. Lembrando que a gente tem também, pras crianças, as mamães sempre perguntando, do Bore de São Miguel Arcanjo. Hoje, a gente já tem esse lançamento pra você. Quer que eu abra? Eu quero. Faz a gentileza, Márcio. Então, as mães ficam aí na expectativa, também dos lançamentos, não é? Eu abri também, Paula, porque... E as cores? São duas cores parecidas, mas diferentes, não é? Tudo mesmo. Você tem aqui o Bore na cor azul, mescla, não é? Então, ele é todo rajadinho. Esse que eu estou segurando. Então, é um azul, mas com fiozinhos acinzentados, amarronzados. E ali, a Paula tem na cor azul, sólida. São os dois. Não dá pra saber qual que é mais lindo, gente. É bem bonito. Marizinho. Você tem ali a estampa de São Miguel Arcanjo, mas mais ainda do que a estampa, uma súplica a Deus por meio da intercessão de São Miguel Arcanjo. Pedindo ao Senhor que nos defenda no combate de todos os perigos. Perigos materiais, perigos físicos, espirituais. E por que não dizer, né? Perigos emocionais. Quantas pessoas que nós vemos hoje destruídas emocionalmente. Então, nós temos que pedir a Deus a sabedoria e a força de aprender a proteger nossas emoções também. Verdade, mas tem uma família que está super protegida. Olha só, é a Alda, Daci, Cláudia, Clemildes, Maria Clara, Alexia, Alice e o Renilton. Todos eles disseram que encerraram a quaresma de São Miguel Arcanjo em família e fizeram uma foto linda. Nossa, que linda. Olha lá, todos de camiseta. Gente, que família mais bonita. Obrigada por essa foto. Márcia, olha... Fica a dica para fazer com a sua família. Essa camiseta de Miguel, de São Miguel, foi um sucesso, mas em setembro, né? Todo mundo mandando foto para cá. Então, um beijo para cada um que mandou as fotos. Uma camiseta que a gente já veste rezando, né? Eu sempre tenho repetido aqui que quando eu coloco esta camiseta, assim como a Val ali tomou posse sobre si de uma realidade, que é a da bênção de Deus, abençoada, não é? Eu, quando coloco aí a camiseta de São Miguel Arcanjo, também tomo posse de uma realidade que a palavra de Deus nos atesta, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E peço em oração, Senhor, por meio do teu anjo, me livra de todos os males, de todos os perigos, dos males que eu posso sofrer, mas principalmente dos males que eu posso fazer, não é? E Deus nos ouve, não tenha dúvidas. Amém, Deus nos ouve mesmo. Hoje eu quero dar um testemunho diferente. A gente já vai rezar, mas eu quero trazer como testemunho a participação de inúmeras pessoas. Meus irmãos, se eu fosse mostrar aqui, Máximo, todos esses eu ainda não consegui ler, vou estar mostrando para o Máximo, mostro aqui para a câmera. São vários e vários e-mails com anexo de comprovante de depósito. Desculpa, tirei bem na hora, né? Anexo do comprovante de depósito de tantas pessoas, eu vou falar o nome de alguns, porque isso para mim é o testemunho da partilha. O mês de setembro foi sim um mês abençoado. Foi um mês de muitas, inúmeras e inúmeras graças prodígios o Senhor fez no nosso meio. O Senhor fez coisas extraordinárias na nossa vida. E muitos puderam compartilhar e levar adiante esta missão junto conosco. Foi o caso do Gilson, ele é de Nanuque, Minas Gerais, o Antônio Brito, a Cisnânia, Débora, Eliane, Marlúcia, Soraya, Vanilda, Ana Caroline, Fabrícia, também a Jane Meire, Eva Cristina e tantos e tantos e tantos que foram ao longo do dia e enviando o seu comprovante de depósito, eu achava bonito que nem que fosse uma frase alguns diziam, em gratidão a Deus por uma graça alcançada, em gratidão a Deus pela canção nova que me ajudou. Pessoas dizendo assim, Val, eu não tinha o dinheiro para colaborar, mas foi a canção nova que me ajudou tanto e eu fui pedindo aos meus amigos, aos parentes, no grupo do WhatsApp, fiz uma recata e pude oferecer a Deus em gratidão pelas graças alcançadas. Então hoje o testemunho é esse, de uma família unida, um corpo, um carisma que se une para manter a evangelização no ar. Então muito, muito obrigada a todos que ao longo do mês ajudaram, mas de maneira especial no dia de ontem que contribuíram com a canção nova. Deus abençoe e Deus lhe pague. Isso é um grande testemunho, né Val? E olha, fique ligadinho que a nossa equipe aqui da área administrativa já chegou nos bastidores, vai trazendo notícias para a gente. No finalzinho do programa nós vamos partilhar com vocês juntos, vamos descobrir junto com vocês como foi o resultado do projeto da Emi Almas, mas como a Val mesmo disse, já estamos com o coração agradecido, seja qual for o resultado. Iniciamos aqui com a frase de Santa Terezinha do Menino Jesus, ela fala assim para nós, a vida é apenas um sonho, em breve acordaremos e que alegria, quanto mais nossos sofrimentos são grandes, tanto mais nossa glória será infinita. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai. Nos confiar em tudo nesse Deus maravilhoso que conduz todas as coisas, acredita nisso. E se nós somos fiel no povo, ele nos confiará mais, acredita? Então vamos cantar juntos. Canta e confia, vai. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Canta de novo, confia. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor Se sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Amém Vamos a Santa Cruz para os teus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo Amém Livro dos Números, capítulo 20, versículos do 1 ao 12 Como eu já tinha avisado, mas no início da Bíblia Na Bíblia Tradução da CNBB Nós usamos aqui o Sorrindo para a Vida Está lá pela página 174 De Bíblia a gente não dá página, por quê? Porque a Bíblia muda, não é? Dependendo do tamanho da letra O texto segue para as páginas seguintes Então, nunca você vai conseguir achar um texto na Bíblia Bíblias diferentes a partir de páginas Mas como nós aqui no Sorrindo para a Vida Usamos uma mesma edição Que muitos que estão em casa estão utilizando Pelo menos ajuda assim já Ah, está lá nas 100 primeiras páginas Nas 200 primeiras páginas Então, volta ali da página 174 Você já vai encontrar Números, capítulo 20 Versículos do 1 ao 12 Onde a palavra de Deus nos diz assim Toda a comunidade dos israelitas Chegou ao deserto de Sim no primeiro mês E o povo permaneceu em Cádiz Ali morreu Maria E ali mesmo foi sepultada Como faltou água para a comunidade Esta amotinou-se contra Moisés e Arão Porque faltou água no deserto Faltou água para a comunidade Para o povo todo A comunidade se amotinou contra Moisés e Arão E o povo se pôs a discutir com eles E disse Antes tivéssemos morrido Quando morreram nossos irmãos diante do Senhor Para que trouxestes a Assembleia do Senhor a este deserto? Para morrermos nós e os nossos animais? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a um lugar tão horrível como este? Onde não se pode semear Onde não há figueiras, nem vinhas, nem romanzeiras E onde nem sequer água existe para beber Retirando-se da Assembleia Moisés e Arão foram até a entrada da tenda do encontro E ali na presença de Deus Caíram com o rosto em terra Na presença de Deus A entrada da tenda do Senhor Caíram prostrados Com o rosto em terra Então a glória do Senhor lhes apareceu O Senhor falou então a Moisés Toma tua vara E junto com teu irmão Arão E reúne a comunidade Na presença deles Falai a pedra para ela dar água Farás jorrar água da pedra E darás de beber a comunidade aos animais Moisés tomou a vara que estava diante do Senhor Como lhe for ordenado Depois Moisés e Arão reuniram a Assembleia diante do rocheiro E Moisés lhes disse Ouvi rebeldes Poderemos acaso desta pedra fazer jorrar água para vós? E levantando a mão Moisés golpeou duas vezes A rocha com a vara E jorrou água em abundância De modo que a comunidade e os animais puderam beber Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão Visto que não acreditaste em mim Para manifestar minha santidade aos olhos dos israelitas Não introduzireis esta Assembleia na terra que lhe vou dar Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus O que que havia acontecido? No Egito Esse mesmo povo, gente Às vezes o povo é uma coisa complicada E quando eu digo povo É qualquer amontoadozinho de gente Nossa própria família é um povo Junta aí a sua família que você vai ver Que dá um povo Aí você vai juntando Pai, mãe Tios por parte de mãe Tios por parte de pai Avô materno Avô paterno Avô materna Avô paterna Primos Primos Cunhados Tio Tio, tia Tio, sogro, sogra Hora que você vê, você tem um povo E eu vou te falar Quando o povo está reunido Nunca é simples Deus é simples Mas povo costuma ser complicado A começar da gente Porque nós fazemos parte do povo E parte das complicações que o nosso povo tem Somos nós quem levamos As nossas complicações se juntam com as do nosso povo E ali não era diferente O povo estava reunido Esse povo era escravo Estava sendo maltratado Estava sendo dizimado O faraó tinha colocado uma determinação Que era para acabar com eles Tinha determinado que todo recém-nascido Do sexo masculino deveria ser morto Pelas parteiras A parteira, ao pegar a criança É homem, mata É menina, deixa viver Porque o Egito Tinha medo Que o povo de Israel Que era uma nação Uma nação inteira Escravizada Que trabalhava naquelas obras faraônicas Do Egito O Egito começou a ver Que o povo crescia demais O povo dos escravos Crescia demais E que já já Eles seriam Imbativelmente Superados Pelo número De homens Do povo judeu Então a ideia era Mulher deixa viver Porque mulher não é combatente Mas homem que vai virar soldado Que vai virar combatente Mata Além disso O faraó tinha colocado Uma carga de trabalho Que era para Exaurir completamente As forças Desta nação Então eles estavam morrendo De cansaço De exaustão O que eles tinham Era impossível De sustentar Uma vida tão exigente E dia e noite O povo chorava E se lamentava Debaixo dos trabalhos forçados Debaixo da caristia Debaixo do chicote E da opressão Tanto que quando Deus Se manifesta a Moisés Deus diz Ouviu a aflição Do seu povo Viu a sua aflição E escutou o seu gemido E desceu para libertá-los Deus diz Vi a aflição Do meu povo E ouviu seus gemidos E desci para libertá-los Essa gente É que está reclamando E dizendo Eu gostava mais do tempo Que eu era escravo Está escrito aqui Toda a comunidade Dos israelitas Chegou ao deserto De Sim No primeiro mês E o povo Permaneceu Em Cádiz Ali morreu Maria E ali mesmo Ela foi sepultada E naquela altura Porque eles estavam No deserto Pela terceira vez Faltou água Já tinha faltado Alguns dias antes Então Num primeiro momento Foi o medo da morte Depois Foi mesmo falta de fé Em Deus E por fim Entrou essa situação Aqui De um pessimismo Absurdo Era a terceira vez Que faltava água Como faltou água Para a comunidade A comunidade Se amotinou Contra Moisés E Arão E se amotinou Com o desejo De matá-los Não era assim Chateação Simplesmente Um falatóriozinho Não Era Vamos matar Esses dois Que tirou a gente Da escravidão Para matar A gente de sede No deserto E o povo Se pôs a discutir Com eles E disse Antes tivéssemos morrido Preferia morrer Do que estar aqui Antes tivéssemos Tivéssemos morrido Quando morreram Os nossos irmãos Diante do Senhor Quando morreram onde? Escravos Maltratados Sabe? Debaixo do chicote Exauridos Por trabalhos Forçados Para que trouxestes A Assembleia Do Senhor A este deserto Para morrermos Nós e os nossos animais Porque nos fizestes Sair do Egito E nos trouxestes A um lugar Tão horrível Como este Onde não se pode semear Onde não há figueiras Não há vinha Não há romanzeira Onde nem sequer Existe água Para beber E retirando-se Da Assembleia Moisés e Arão Fizeram Aquilo que nós Devemos aprender A fazer Todos os dias Da nossa vida Diante dos problemas Que topam Conosco Muito maiores Do que nós Quando nós Não somos capazes De trazer solução Por nós mesmos Porque aquilo Que a gente consegue Resolver Não podemos ficar Com preguiça Temos que arregaçar As mangas E fazer Mas e quando Aquilo que É pedido De nós Está muito Além do nosso Alcance Quando O que nos Desafiam a fazer Vem acompanhado De ameaças Que podem Nos destruir Quando As nossas Decisões Podem orientar O rumo Da nossa Casa Da nossa Família De um povo O que é que Nós devemos Fazer Moisés e Arão Foram até a entrada Da tenda Do encontro Do encontro Com quem? Com Deus Tanto que o encontro Aqui é com E maiús E caíram Com o rosto Interno Desabaram Diante de Deus Porque aquele Fardo era Pesado demais Ser responsável Por aquela gente Era pesado Demais Viver No limite Entre a Compreensão E a incompreensão Das pessoas Era pesado Demais Se eles Acertavam O mérito Não era Deles Se as coisas Não corriam bem Mesmo que não fosse Por culpa Deles Eles eram Os culpados Então Chegava uma hora Chegou uma hora Que Moisés Disse Até pra Deus Quando esse povo Acerta É teu povo Quando ele erra É meu povo Não aguento mais Moisés Chegou a dizer Pra Deus O senhor Não gosta De mim Porque se o senhor Gostasse de mim O senhor não me fazia Ir ficar A frente Dessa gente Então Aquele fardo Pesado Precisando de uma Resposta Emergencial Uma resposta Que Moisés Não tinha Uma resposta Que Arão Não tinha Quando Quando esses homens De Deus Não tinham Resposta O que é Que eles Faziam Eles faziam O que homens E mulheres De Deus Continuam Fazendo Até hoje Vão buscar Diante do senhor A resposta Pra aquela Questão E muitas Vezes Cansados Preocupados Abatidos Entristecidos Desabam Mas desabam Aos pés Daquele Que pode Levantá-los Desabam Aos pés De Deus Eles caíram Com o rosto Em terra E então A glória Do senhor Eles apareceu O senhor Falou então A Moisés Toma a tua vara E junto Com teu irmão Arão Quando o senhor Disse Toma a tua vara Moisés Já ficou feliz Porque ele já sabia Qual era o procedimento Todas as vezes Que Deus mandava Que ele fosse fazer Alguma coisa Ele dizia Pega esse cajado Ele era pastor E o senhor Tinha abençoado Aquele cajado Que ele carregava E em muitos milagres Deus se manifestou Através daquele objeto Sagrado Interessante Não é? Quis Deus Se manifestar Também Através Desses objetos Sagrados Simples Como uma vara De pastor Mas uma vara Tocada por Deus Aí o senhor O senhor diz Pega a sua vara Moisés Opa Essa rotina Eu já conheço Esse procedimento Já está aqui Sob meu controle Pega também O teu irmão Arão Opa A resposta Está vindo aí E o senhor E o senhor Reúne a comunidade Agora vem A parte difícil Na frente Da comunidade Reunida Conversa com a pedra Fala pra ela Da água Gente A Bíblia é um livro Extremamente sério Mas é um livro Muito bem humorado Eu lembro que Há uns anos atrás Padre Léo Foi entrevistado No programa Do Jô Soares Está disponível No Youtube Se você ainda não teve A oportunidade De assistir Depois do Sorrindo Para a vida Assista A entrevista Do Padre Léo Com o Jô Soares E o Padre Léo Ele dizia justamente isso Que Deus é É um humorista É muito bem humorado O povo estava querendo Matar os dois A Moisés E a Arão E qual é a resposta Que Deus dá? Conversa com a pedra Fala pra ela Dar água Pra vocês Por que Que Deus faz isso? Pra ajudar Aquele povo A entender Que o problema Não era A falta de água O problema Era a falta De fé Sempre é Gente Sempre é Falta de confiança Em Deus Sempre é Falta de fé O problema Fundamental Que eles estavam Vivendo Era a visão Negativa Da realidade Eles não Conseguiam perceber Que a realidade Que eles estavam Vivendo Era Infinitamente Melhor Do que Eles tinham Antes Porque essa Realidade Os encaminhava Para a vida A outra Realidade Que eles estavam Enfrentando Era a certeza De morte Mas eles estavam Tomados por Tomados por uma visão E se tornava Não como uma situação Transitória Não como uma situação transitória Quando a gente Tem uma visão Muito negativa Das coisas A gente tem A tendência De enxergar Como definitivo Aquilo que é transitório Gente Gente Essa pandemia É transitória É transitória Ela vai passar Mas se a gente Não tem fé Se a gente Desanima Se a gente Fica com uma visão Negativa A gente Começa a tratar Esse momento Que nós estamos Vivendo Como definitivo E aí você Começa a ver Pessoas entrando Em desespero Até mesmo Cristãos Quanta gente Identificou Essa pandemia Como o fim Do mundo E as vezes Pessoas Que se dispuseram A dar a vida Pelo evangelho Pela obra de Deus Começa a cogitar Fugir para a montanha Fugir para o campo Esconder no mato Porque a morte Está chegando Porque os tempos Difíceis Estão aí Vamos nos Proteger Vamos nos Cuidar Vamos garantir A nossa parte Achando um cantinho Ali para a gente Cultivar Porque vai vir Uma recessão Financeira É medo Da morte É medo De perder É falta De fé É falta De confiança Em Deus Porque Está tomando Uma situação Passageira Como permanente Aí começa A decidir A vida Como se Essa situação Não fosse Passar E ela Vai passar E já Está passando E vai acabar E nós Vamos com a graça De Deus Sair dessa situação Muito mais forte Do que quando Nós entramos Mais forte Fisicamente Porque muitos Já pegaram Já criaram Resistência A esse vírus Mais fortes Emocionalmente Porque Quantos de nós Nós fomos provados Ficando dentro de casa Tendo que reinventar A vida Usar de criatividade Superar a solidão Ih meu amigo Você que tinha medo De ficar só E teve que ficar só Agora você é fichinha Ficar um tempinho sozinho Eu vejo A minha mãe Não é Minha mãe Quantos e quantos dias Ela teve que enfrentar A solidão do apartamento dela A solidão se tornou Uma companheira Chega uma hora Que deixa de ser Um bicho estranho E nós vamos Percebendo Que pode ser Uma aliada Para a gente Repensar a nossa vida Para a gente Dar mais espaço Para Deus Não é A solidão Só é um buraco É Insaciável Quando nós A vivemos Sem a presença De Deus Quando nós A vivemos Com a presença De Deus Ela não se torna Uma solidão Ela se torna Uma oportunidade De viver Na companhia Daquele que é A melhor Companhia de todos os tempos O Senhor Nosso Deus E quanta gente Que achava Não vou aguentar Hoje em dia Já percebeu Que aguenta E aguenta até muito mais A situação Está passando E você está Ficando Não é Você que achava Que ia morrer Pelo vírus Está ficando Mas Mas Dias cinzentos Se anunciam Pela frente Porque agora Nós vamos Sofrer o impacto Daquela outra Outra onda De recessão De desemprego Amigo Você enfrentou A primeira E com Pagou um preço Mas se enfrentou E passou Com coragem Nós vamos enfrentar E nós vamos Passar Vai passar É transitório O problema É a gente achar Que isso vai durar Para sempre Veja Todas as coisas Mesmo as mais normais Elas parecem Elas parecem cinzentas Elas parecem Sombrias Elas parecem Sem sentido Quando o transitório É valorizado Como permanente Quando você Tomar O que é passageiro Como algo Que vai ficar A sua vida Vai escurecer Com isso A sua vida Vai ficar Sem graça Vai parecer Sem sentido Porque diante Dos olhos Pessimistas Tudo parece Obscuro Teve gente Que aproveitou Esse momento De pandemia Para se reinventar E disse Está sendo bom Para mim Esse momento Não é que o momento É bom Mas a pessoa Conseguiu Transformar Algo ruim Em algo positivo Para ela Mas você pode Ter certeza Não é Gente pessimista Porque gente pessimista Entrou no buraco Esgotou Pior no chão Está lá esperando Da pior maneira Que tudo passa Não é Diante dos olhos Pessimistas Pessimistas As portas se fecharam Não há luz De esperança E Moisés Vendo Uma situação Parecida Cercá-lo Moisés Como de costume Prostrado Pela gravidade Do problema Porque o problema Era sério O povo Estava no deserto Não tinha água Gente Era insolação Era desidratação Eles estavam falando Não dá para semear Aqui Nada Nasce desse lugar Esse lugar É terrível Você não encontra É sombra Para você se proteger Você nos trouxe Para um lugar Desesperador Então a situação Não era brincadeira Mesmo não O povo Estava diante De uma situação De morte Mas eles esqueceram Que eles têm Deus Eles tinham Deus E que desde o início O Senhor Os havia livrado De situações Muito parecidas E quando Moisés Assim É Consciente Da gravidade Do problema Ele se prostra Diante do Senhor E clama A Deus O Senhor Ouve a queixa Do seu amigo Deus compreende A situação Compreende E dá uma ordem Para Moisés Toma a sua vara E quando Moisés Ouve isso Ele fica contente Porque lá no Egito Todas as vezes Que Deus falava Para ele Pega seu cajado Pega a sua vara Vinha uma solução Moisés já sabia O procedimento Porque pouco tempo Atrás Inclusive Ele já tinha feito A mesma coisa Em Rapidinho Então veja Desde o momento Em que Moisés Saiu do Egito Não era a primeira vez Que ele enfrentava O problema Da falta de água Não Em Mara Tinha acontecido A mesma coisa Em Rafidim Tinha acontecido A mesma coisa E agora em Cádiz Acontecia pela terceira vez Em Rafidim Tinha acontecido Poucos dias antes O Senhor Tinha dito a mesma coisa Pega a sua vara Pegaram Então Moisés Estava contente Porque ele já sabia O que ele precisava fazer Para a água brotar Já que a experiência Ele mostrava Que com Deus Isso era possível A sua confiança Tinha crescido E Moisés E Moisés sabia Então É que as coisas De Deus Não são Pré-fabricadas Não são Fabricadas Em sério E por isso Moisés Fica Profundamente Surpreso Quando Deus Ordena para ele Algo Que ultrapassa A lógica Do razoável O que aconteceu Lá em Mara O Senhor O Senhor Diz para ele Olha essas águas Amagas Que não dá para beber Joga um pedaço De madeira Que elas Vão ficar potáveis Vão se tornar Água doce Foi um desafio De fé Moisés fez E deu certo Todo mundo Bebeu Depois mais tarde A falta de fé Do povo Os levou A experimentar Outra caristia E Deus disse A Moisés Pega a sua vara Bate contra a rocha Que vai brotar E Moisés o fez E agora pela terceira vez Moisés já Dá a coisa por suposta É só bater com a vara Na pedra Que vai sair a água O povo também Já está acostumado Já vira isso lá atrás Essa área aqui A gente domina Só que Deus pede para ele Uma outra coisa Diz o seguinte Vai Reúne toda a comunidade E na frente deles Fala para a rocha Te dar água Com todo mundo olhando Você vai falar para a pedra Solta a água para você Então veja Quais eram os requisitos Tinha que ser Na frente de todo mundo Ele tinha que pegar A vaga Tinha que pegar o arão Tinha que levar os líderes Tinha que levar Toda a comunidade Era para todo mundo Estar lá olhando Então não podia ser diferente Tinha que ser na frente De todo mundo E não era para bater na rocha O Senhor mandou ele pegar a vara Justamente para ele ver Que ele estava condicionado A certos esquemas Mas chegou na hora Mudou tudinho O que o Senhor fala para ele? Na frente de todo mundo Fala com a rocha Não era para bater na rocha Mas para bater Um papo com ela Bom dia Dona rocha Como é que o Senhor está? Dia quente Esse de hoje Será que o Senhor Poderia nos dar Um pouquinho de água? Às vezes Deus pede Coisas possíveis Gente E às vezes Deus pede Coisas impossíveis Mas também E lógicas Não tem lógica Não tem cabimento O que foi que Deus prometeu para Abraão? Que ele velho Marido de uma mulher estéreo e velha Teriam na sua velhice Um filho Que daria origem a uma nação Que seriam tantos Que seriam como as estrelas do céu Incontáveis Como é que você diz isso para um idoso Casado com uma idosa estéreo? E que o filho sairia daquele matrimônio? Deus chega para uma virgem Através do anjo E diz para ela Você vai engravidar, minha querida E ela diz Tudo bem Mas tem um adendo aqui Você vai engravidar Sem a colaboração de um homem Isso não tem sentido, gente Não tem lógica Um dia Pedro estava com Jesus Naquela parte onde saiu o ditado Daí a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Os discípulos de Jesus Estavam sendo cobrados Para pagar os impostos Eles não tinham dinheiro Jesus fala para Pedro Que é pescador Diz Vai lá no mar Pesca um peixe O primeiro peixe que você pescar Abre Porque na barriga dele tem duas moedas Você paga o imposto por você e por mim Não tem lógica uma coisa dessa Às vezes o que Deus pede para nós É ilógico E quando se trata de tentar o impossível Todos nos consideram corajosos Mas quando se trata de nos atrevermos Aquilo que não tem lógica Nós ficamos à mercê do ridículo Da zumbaria das pessoas mais senságeis Quantos pais Quantas mães Quantas esposas Esposos Quantos avós Quantos filhos Viveram num hospital Com estrangimentos terríveis Porque contra todo o bom senso Eles esperavam a cura Daquelas pessoas que estavam ali E pela força da oração Muitos viram Os seus entes queridos se levantarem Um choque Um escândalo Incompreensível Até mesmo para a equipe de saúde Que estava ali presente Quem tem fé Na equipe de saúde entendia Quem não tinha fé Ficava confuso Porque não tinha lógica A recuperação Daquela pessoa Mas Deus colocava No coração de um No coração de outro Que deveria acreditar Que deveria insistir Moisés Creeja Que por Deus Ele pode obter o milagre E porque ele acredita nisso Ele alcança Essa fé Ninguém pode tirar de Moisés Ele acreditava Que pela graça de Deus Ele poderia obter água No meio do deserto E conseguiu Mas ele não teve coragem De fazer exatamente O que Deus lhe pediu Leia com calma Que você vai ver Em nenhum momento Nosso Senhor pede Para que ele bata Com o cajado Sobre a rocha E lá na frente Você vai ver Moisés fala com o povo Mas não fala com a pedra Ele não obedeceu Ao que Deus lhe pediu Ele bate na rocha Mas não fala com ela E essa situação Põe em evidência Uma realidade dolorosa Que era exatamente O que Deus queria mostrar Que a falta de fé Atrasa os planos de Deus A falta de confiança em Deus Atrasa o projeto de Deus Para a nossa vida Por isso eles não puderam Entrar na terra prometida Porque aquilo que seria simples E até rápido Se tornou longo Doloroso Penoso Porque a falta de confiança Foi pondo a areia Ali no projeto de Deus O projeto teve que ser Reciclado Adaptado Por causa das pessoas Envolvidas Inclusive Deus aproveitou Aquele tempo Para purificar Aquele povo Para que aquele povo Murmurador e fraco Não constituísse A nação Que ia começar Senão eles não iam subsistir Precisava ser Uma nação De gente provada Forte Corajosa Confiante Por isso aqueles que Teimaram Duvidaram Murmuraram Nenhum Entrou na terra prometida Os filhos deles Entravam Os neves Entravam Mas eles não Entravam E olha Para todo o tempo Que eles gastaram Murmurando Reclamando E desacreditando Foi acrescentado Um ano Na trajetória Então eles ficaram Quarenta dias Em volta da terra prometida Só murmurando Estudando E desacreditando Que Deus lhes tinha proposto Para cada dia Em que eles Desacreditaram Foi acrescentado Um ano De peregrinação Difícil, né? O que que essa palavra Nos ensina? Que a resistência A teimosia Retarda A vida Da gente E retardaria A tal ponto O caminho Daquela gente Que eles não poderiam Eles não conseguiriam Entrar na terra prometida Prometida Olha Nem sempre Deus pede Para nós A mesma coisa Ainda que seja Para a gente Obter resultados Iguais A gente está Acostumado A acreditar Que as coisas Vão se fazer Sempre da mesma forma Com Deus Não é assim Deus não se submete Aos nossos esquemas Aos nossos sistemas Deus quer conosco Um relacionamento Ele não quer Ele não quer Um esquema De bater ponto Essa minha parte Agora você faz A sua Senhor Eu vou fazer Aquela oração Que aquele dia Eu tinha feito O Senhor me atendeu E aí o Senhor Me atende de novo Não funciona Assim Em Mara Uma tarefa difícil Falta água Falta água de novo Mas mais do que a água Faltava a fé Daquela gente E sem essa confiança Deus não poderia Atendê-los Então Deus dá a eles Uma tarefa Impossível Que é Moisés Lá e bater Com o cajado Sobre a rocha Para brotar água E rapidinho A ordem foi Bata com o cajado Contra a pedra E quando chegou em Cádiz Qual era o problema Do povo A falta d'água Não Era o pessimismo Então não podia Ser o mesmo remédio Proposto por Deus Para eles obterem Aparentemente O mesmo resultado Que era a água Era necessário Fazer algo diferente E diante do pessimismo Que aquele povo Enfrentava Deus deu uma tarefa Não difícil Não impossível Deus deu uma tarefa Absurda Fala com a rocha Moisés não teve coragem Porque ele sabia Que se ele começasse A conversar com as pedras Aqueles que já estavam Fazendo oposição a ele Iam teriam colocado de lado E dizer assim Agora ficou louco A insolação Cozinhou os miolos dele Vamos depositar esse cara Num canto E deixar ele de lado Mas Moisés confiou Que obteria Aquela graça A graça da água Foi o povo Só que ele acabou Perdendo uma muito maior Que foi a de entrar Na terra prometida Porque não foi capaz De obedecer a Deus Gente O segredo Está no relacionamento Com Deus Deus nem sempre Vai pedir a mesma coisa Para você Mas ele sempre Estará com você E para cada situação De especial necessidade Talvez você receba De Deus Um desafio Uma dificuldade Como remédio Para curar O seu coração Mas obedecendo Ao caminho Que Deus lhe propõe Você pode ter certeza Que a vitória É certa Ela virá E não tardará O segredo Está No relacionamento Com Deus Se hoje Como Moisés Falta Você estiver Enfrentando Uma grande dificuldade Não se esqueça Que o lugar Para a gente Desabar É na presença dele Ali nós vamos Receber Todas as orientações Depois é só Obedecer Ai Marcio Obrigada Por compartilhar É tão assim Esmiuçadinho Essa palavra E essa experiência Desse povo Não era água O problema Ela falta E as coisas materiais Não são o problema Não são as coisas É a falta de fé Eu já gravei Isso aqui para mim E me lembrei muito Me recordei muito Da experiência Da minha mãe Quando passou Momentos difíceis No hospital Com meu irmão Com 22 anos Acidentado Caiu de moto Sem capacete Então vocês podem imaginar O que meu irmão Estava vivendo E todos diziam isso O diagnóstico era De morte De morte E minha mãe Rezava muito Muitos desistiram Até mesmo De ir ao hospital Muitos da minha família Minha mãe Os 15 dias ali Marcio Em oração Até que um mundo Desses dias Prestes ao meu irmão Operar Em oração Minha mãe Viu o nome De um médico Wagner Lembro até hoje E minha mãe Foi atrás Em oração Em oração Marcio E minha mãe Foi atrás Desse doutor Wagner Perguntou Para o hospital Se existia algum Doutor Wagner Que mexia com Cabeça E ela achou O doutor Walter Em Guará Lá onde é a minha cidade E Foi atrás Desse doutor E conversou com ele E esse doutor Operou o meu irmão E minha mãe Não tinha dúvidas De que o meu irmão Sairia dessa situação Momento de oração Uma experiência Que a minha mãe Viveu de fé Outra experiência Que ela viveu de fé E que você já contou É que tudo indicava Que você não andaria Também Nossa senhora Aparecida Ela foi ao médico Eu era nenenzinha Nove meses Bebezinha E aí o médico disse Essa menina Não vai andar A senhora Não tem condições financeiras De fazer a cirurgia Com ela E ela também falou Não, mas se eu conheço Um médico Que pode resolver Essa situação Coisa de mãe Desesperada E ela foi Diante do Santíssimo Ela passou por Jesus No Santíssimo Falou Olha É conversa De mãe pra mãe Foi lá Nos pés De Nossa senhora Aparecida E colocou Me colocou Como nenenzinha Aos pés dela E pediu Mãe Essa menina Não é mais minha É sua E aí Estou aqui Graças a Deus Andei Andei com um aninho Sem engatinhar Contra todas as coisas Que estavam decretadas Pelos médicos Pelo poder da oração Nós podemos ver milagres O que que hoje você Nessa dia Precisa ver Vamos ver O problema não é A doença Não é A falta de água Vamos lá Vamos confiar O Senhor tem Não importa o resultado Pode ser que seja Como aconteceu com a minha mãe Pode ser outras coisas Mas a falta de fé Nós não podemos É isso que a gente Está vivendo esse mês Que passou Nós chegamos Faltando aí Quatro dias Para o final do mês Faltando 32% Se não me engano Isso Mas Tava bem difícil Faltava 32% Gente Uma campanha Que Me desculpe Falar assim Mas acho que explica bem Parece que veio se arrastando Se foi tão difícil Quase que o mês inteiro Qual é a conclusão Óbvia É que não A gente ia fechar Essa campanha Faltando muito Para a gente alcançar O 100% Mas vem o Espírito Santo E nos leva A acreditar E a confiar E continuar E continuar E assim tem sido A canção nova Há muito tempo Não é Vamos confiar Vamos confiar Vamos confiar Tua graça me basta Senhor Teu amor me sustenta Que nós possamos cantar isso Em todas as coisas O Senhor nos sustenta Nos ampara E querido, querida A gente precisa Se deixar guiar Pelo Senhor Por isso nós vamos cantar E vamos transformar Essa música Na nossa oração Durante todo o dia de hoje Vem Senhor Conduz os nossos passos Nossas atitudes Queremos ser conduzidos Conduzidos por Ti Eu vou Senhor Eu vou deixar me guiar Eu vou Deixar me guiar Me abandonar No Teu querer Preciso fazer Preciso fazer Tua vontade Tua vontade Em minha vida Pra onde? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Somente em Ti Senhor Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Soca a voz então Eu seguirei Eu irei aonde for em Senhor Eu seguirei Eu seguirei Eu irei aonde for em Senhor Tua graça Deixar me bastar Beijo a Deus pela sua companhia E aí do outro lado Deus abençoe a cada um E ela manda um beijo Pra todos Ela diz Meu sobrinho Só faltou o nome do sobrinho Aqui minha amiga A Jaqueline Quero saber o nome do seu sobrinho Depois tá? Ela falou Ele é uma fofurice E dá uma olhada Ela disse que ela não conseguiu fazer Porque ele não parava quieto Então a foto gente Ela tá meio em movimento Mas ele já tá Com o bóreo de São Miguel Arcanjo Ai que gracinha Coisa boa A titia já comprou Pro sobrinho dela Que coisa linda Lindo Deus abençoe essas crianças Desde o início do programa Nós já estávamos Apresentando ao Senhor Nossas orações Não é? Por todas elas Mostro mais uma E já vou pros testemunhos A Marta disse assim Val Esse é meu afilhado O Bernardo Ele tá usando a camiseta Da medalha das duas cruzes Que eu comprei pra ele Então não só as titias Mas as dindas Também estão arrasando As dindas não perdem tempo Olha lá o Bernardo Ah que delícia A medalha das duas cruzes Um beijo pro Bernardo Deus abençoe muito Muito, muito, muito É uma gente bonita, né? Nossa Lindo demais Gente bonita Todos eles Depois eu mostro mais Porque tem muita foto Falei José, me ajuda Posta essas fotos As mamães ficam assim Val, mostra só do meu filho Mostra Mostra eu Me nota, Val Eu acho máximo Me nota Me nota é ótimo Porque não dá pra gente Mostrar todas Mas dá uma conferida lá Nos destaques do nosso Instagram, tá bom? Arroba Sorrindo pra vida Na medida do possível Eu e o José A gente vai colocando ali Nos destaques As fotos que estão chegando Pra nós E eu quero trazer aqui A participação De tantos Dos nossos queridos Quero agradecer Na verdade Não consigo falar De todos Marcio Mas eu quero trazer A participação De uma mãe Que ela disse assim Val, eu fiz uma experiência Eu não sei se Não tá mais aqui comigo Que está com você A medalha das duas cruzes Eu acho Pode ir falando Ela disse assim Ela diz assim Bom dia Val E bom dia a todos Da bancada Eu tenho um testemunho Simples Mas que foi a graça De Deus na minha vida Ele é bem curtinho Ela diz assim É sobre a medalha Das duas cruzes O meu primeiro filho Tinha muita dificuldade Pra ler Mas você não faz ideia Da dificuldade Que ele tinha pra ler Começamos a rezar De todas as formas Incentivá-lo Mas estava causando Um bloqueio no menino Então começamos a rezar E a fazer a oração Da medalha das duas cruzes Val, eu fazia a oração Mas eu ainda nem tinha a medalha Fiz o pedido A medalha chegou Coloquei debaixo Do travesseiro dele E você não vai acreditar Poucos dias O meu filho estava lendo Com uma fluência incrível Se desenvolveu na escola Que a professora Entrou em contato comigo E disse assim O que você deu pro seu filho Que tornou-o tão inteligente Ela colocou risos Ela falou Val, foi uma experiência Que pra nós Foi o poder de Deus Deus sabia Destas orações Porque se uniu a mim Eu o livrarei E o protegerei Foi esta oração Que ajudou o meu filho A se desenvolver Porque já tínhamos motivado De todas as formas Um abraço A todos vocês Em breve trago Outro testemunho Pois o meu esposo Também está fazendo Uma experiência linda A partir desta medalha É como o cajado Lá de Moisés Foi o que eu me recordei Não é? É simplesmente um cajado Uma vara Que ele usava Pra poder Tanger o O gado miúdo As ovelhas Os cordeiros Inclusive do seu sogro Porque nem rebanho Ele tinha Mas no momento Em que ele vive Essa conversão Para Deus Deus pega aquilo Que é próprio Do seu cotidiano E transforma Em algo extraordinário Gente Uma medalhinha Algo que faz parte Do nosso cotidiano Uma coisa tão comum Mas quando Deus Põe a mão sobre ela Se torna algo extraordinário Desde que Nunca dispense O nosso relacionamento Com Deus Que se torne sim Uma chave Para nos aproximar Mais de Deus Como assim Uma chave Márcio Nos lembrando sempre Que nós pertencemos Ao Senhor Que a oração Deve ser Uma mola De impulso Na nossa vida Que a promessa De Deus Aqui É marcada É real Para cada um De nós Porque se uniu A mim Eu o livrarei E o protegerei Quando nós A usamos com fé Quantas graças Nós temos testemunhado De todas as ordens Preparado Márcio Mendes Preparado Preparado Eu estou Preparado Peter Meu Deus do céu Preparado O povo de Deus Vamos lá Gente Eu estou sendo testemunha E nós vamos ser testemunhas De um grande milagre Que aconteceu hoje E eu já estou emocionada Aqui Quero mostrar o resultado Do projeto da Em Minha Almas Desse mês Nós alcançamos 98% Graças a Deus Se pudesse fazer festa Eu fazia aqui Bati a palma Mas o coração está em festa Falta dois Faltou dois por cento Faltou dois por cento Mas esse noventa e oito por cento Está com gosto de cem Sabe por quê? Eu vou mostrar aqui Para vocês Márcio Vou entregar nas suas mãos Mais de setenta páginas Dos relatórios De ontem para hoje Dos depósitos Que foram enviados Para a Canção Nova E eu separei alguns aqui Até separei pelas revistas Pelo boleto Gente Tem doações de todos os valores Aqui Eu queria que mostrasse Essa 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 listinha aqui Aqui estão Tem de cinco Tem de dez Tem de cinquenta Tem de vinte e cinco reais Tem doação de cem reais Tem doação de dois e cinquenta Dois e cinquenta Transferência Que aconteceu Foram inúmeras Inúmeras Doações Pequenas Pequenas Oito reais e oitenta e cinco centavos Eu vou pegando as menores Peguei aqui Separei para vocês Algumas páginas Quer ver? Não, não foi essa Essa aqui Quatro reais Quatro reais doados Transferência feita De ontem para hoje Para as contas Da Fundação João Paulo II Mas Um milagre de Deus Quando a gente diz Pequenas Ou aponta Uma doação De um valor Monetário Um pouco menor É para mostrar A grandiosidade Do coração das pessoas E de Deus Porque às vezes A doação dos dois e cinquenta Não pagaria o seu trabalho De ir ao banco Para fazer esse depósito Então não são dois e cinquenta Que nós estamos recebendo Não Nós estamos recebendo Tudo que aquela pessoa Pode dar É a pedra de tom Somos capazes de colocar O que nós temos à disposição Nas mãos de Deus Nosso Senhor multiplica Então você veja Foi sete por cento Há três dias atrás Sete por cento Antes de ontem Oito por cento De ontem para hoje Foi Então o povo Reagiu O povo de Deus Você O povo querido Confiou Acreditou Ajudou E nós não poderíamos Fazer nada diferente Do que dizer Muito obrigado E de coração Deus Deus Lhe pague De agradecer Deus recompense você Não é Porque Essa doação Paula É também uma sementinha Não é até interessante Que muitas moedas Se pareçam com Com certas sementes É uma sementinha Que nós plantamos Pela fé Que inclusive Colocando à disposição Para levar adiante Uma obra que é de Deus Se reverte em fruto Também para nós Em resultado Na nossa vida Bendito seja Deus Pela sua confiança Que levou você a ajudar E você pode acreditar Que Deus Nos recompensa É por isso Que eu ajudo A Canção Nova A gente encerra O Sorrindo para a Vida de hoje Em gratidão A família Canção Nova Que fez de tudo um pouco Val Coisa linda hein Val Obrigada pela tua presença Bendito seja Deus Deixa eu encerrar com o fofurice Vai Quero apresentar aqui Olha Os sobrinhos Da nossa irmã de comunidade A Juliana Um beijo para você Juju Eles são lá do Sergipe Olha só que fofurice Uma com a medalha Das duas cruzes E a elegância E todas charmosas Outro tá de São Miguel Arcanjo Ambos com a medalha no peito Um beijo para essas fofurices Lindas A mamãe se chama Jô E é evangelizadora Porta a porta Obrigada a todos Que ajudam a Canção Nova A seguir em frente evangelizando Muito obrigado Por todo o empenho Para fazer a gente chegar a esse Quase 100% Que tem todo o gosto De 100% E o nosso convite para você Vamos fazer nesse mês de outubro O 100% acontecer pela graça de Deus Vamos lá Você aceita esse desafio Juntamente conosco Nós nos comprometemos também A fazer todo o possível Para o 100% acontecer Inclusive você que não teve oportunidade De ajudar por alguma razão No mês de setembro Entra conosco agora no mês de outubro Tá certo Vai a cartinha Vamos atrás desses 2% que faltaram Vamos sim Marcio Mendes Amanhã meu filho É aqui o teu lugar Sexta-feira Tá bom Tamo junto aí Bom demais ter você Obrigada viu Por nada Deus abençoe Valeu Peter Valeu gente Daqui a pouquinho 10 minutinhos depois que acabar o programa Eu vou estar nas mídias sociais Para a gente rezar mais um pouquinho Tá bom Esse é o meu Opa O meu do Instagram Apareceu aqui o negócio Aí agora foi Aqui ó Que as vezes é difícil Meu nome é complicado Tá aqui ó Com dois T Isso Um pouquinho estaremos juntos Vamos continuar rezando e cantando Tá bom E hoje a programação toda especial Da quinta-feira de adoração Né gente Continue aí Com a programação que você acredita E patrocina Beijo família Canção nova 98% A alegria está no coração Minha gente A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor É o amor Só tem quem já conhece a Jesus